Iniciou o período das inscrições e ela vai até o dia 12 de julho, até sexta-feira da semana que vem. Então, quem não se inscreveu ainda, está dentro do prazo, pode procurar a nossa secretaria, a Secretaria do Meio Ambiente, para estar fazendo a sua inscrição. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável durante o evento, vir aqui, pegar o termo, autenticar no cartório. E esse responsável tem que também estar presente no evento junto com ele. Lembrando também que só animais em bom estado de saúde podem participar. Isso, exatamente. Devem estar presentes no evento animais em bom estado de saúde, com a vacina exigida dentro do prazo, que é a vacina contra a influenza equina, no caso dos equídeos. O GTA, que é o Guia de Transporte Animal, valendo para bovinos e também para equídeos. E os exames de anemia infecciosa equina, que vão ser fornecidos pela nossa secretaria. Então, os 150 primeiros inscritos aí ganham o exame para equídeos. Lembrando que também durante esse percurso há algumas regras. Sim, não maltratar animais, como já foi dito, os animais devem estar em bom estado de saúde, cumprindo as regras exigidas pelo órgão fiscalizador do estado, o INDEA. E os demais cuidados, como não jogar lixo, os menores serem acompanhados de um responsável, e tudo mais, assim como no ano passado. Seguir tudo certinho para a gente ter um evento bacana. Lembrando então que o prazo para as inscrições é até dia 12, e a pessoa que se inscrever ali ganhará um exame. Isso, os 150 primeiros inscritos ganharão o exame de anemia infecciosa equina para equídeos. Entrando aí, é cavalo, éguas, burro, mula, jumento, jumenta, que se encaixa nessa exigência desse exame. E o prazo encerra no dia 12 de julho deste mês, durante o funcionamento da secretaria, que é até às 17 horas da tarde. E quando será cavalgado o horário, data de início? A cavalgada acontecerá no dia 4 de agosto, que vai ser num domingo, a partir das 7 horas da manhã. Peço para aqueles participantes estarem presentes a partir das 6 horas, porque vai ter todo o acompanhamento para ver se o exame vai estar ok, a vacina vai estar ok. Então é importante chegar uma hora antes, pelo menos, para estar verificando se está tudo certo para participar do evento. Então, vamos lá.